Música Você que está abatido com uma solidão Sofrido, sozinho, jogado ao chão Depois dos problemas do encontro sorrido Eu vejo você no seu quarto, reclama e chora Porém deixar todo mundo ir embora Pensar até em tirar a própria vida Eu vou lhe falar de um amigo, um fiel companheiro Resolva os problemas e não falem de um erro E somente nele você morirá Entregue os meus caminhos nas mãos do Senhor E você será o vencedor Eu me deram para sempre em paz Se passarem o meu corpo não diga a raza E quando o outro lado chegaram Perdoa os pedreiros que ficaram para cá Talvez você está no marinha Como o deserto Sofrido, sozinho, Senhor, eu perco E você é que ainda não tem o sentido E a esperança de tudo está desanimado E cabisbaixo, sofrido, sofrido, sofrido E constantemente está oprimido Eu vou lhe falar de um amigo, um fiel companheiro Resolva os problemas e não falem de um erro E somente nele você morirá Entregue os seus caminhos nas mãos do Senhor E você será o vencedor E você será o vencedor Eu me deram para sempre em paz Se passarem o meu corpo não diga a raza Se passarem o corpo não diga a raza E o corpo do outro lado chegará Pela que os problemas me quero matar Entregue os seus caminhos nas mãos do Senhor Entregue os seus caminhos nas mãos do Senhor E você será o vencedor E você será o vencedor O corpo do outro lado chegará Pela que os problemas me quero matar Amém Amém Obrigado Obrigado